Música Governo firma pacto do plano Brasil sem miséria com governadores da região sul E libera um bilhão de reais para a construção do metrô de Porto Alegre Sistema Único de Saúde vai oferecer teste rápido de triagem para o diagnóstico de sífilis E veja também No Dia Mundial da Alimentação, comemorado no próximo domingo, o governo incentiva boas práticas à mesa Segundo pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 90% das pessoas comem poucas frutas, legumes e verduras 100% das espécies brasileiras ameaçadas de extinção vão estar protegidas até 2014 Todos os biomas brasileiros têm planos de ação do governo federal Para proteger espécies animais que estão na lista vermelha dos ameaçados de extinção O NBR Notícias começa agora Olá, boa noite Hábitos saudáveis e alimentação equilibrada são sinônimos de qualidade de vida Neste domingo é comemorado o Dia Mundial da Alimentação E o governo está de olho no que vai à mesa do brasileiro Segundo o IBGE, 90% das pessoas comem poucas frutas, verduras e legumes Há 20 anos, durante a gravidez, Roseni descobriu que estava pré-diabética E que teria que reaprender a viver nesta condição Mas a consciência pesou só em 2007 Foi quando Roseni entrou no programa Doce Desafio Uma iniciativa da Universidade de Brasília Que orienta quem tem diabetes ou pré-diabetes Dentro desse programa é preciso passar por um treinamento de força É um parâmetro para o orientador prescrever exercícios Mas o que mudou para valer na rotina dela foi a alimentação Eu aprendi a me alimentar melhor A me orientar como me alimentar, que tipo de coisas eu posso comer Então assim, eu como de três em três horas Eu tomo bastante líquido, como bastante frutas Em termos de alimentação, eu tenho consciência, eu sei o que eu posso comer Neste Dia Mundial da Alimentação, especialistas estão de olho nos hábitos dos brasileiros à mesa Segundo pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 90% das pessoas comem poucas frutas, legumes e verduras A coordenadora do programa Doce Desafio explica São poucas as pessoas que leem as informações nos rótulos de embalagens Segundo ela, existem produtos light com valores nutricionais acima dos produtos tradicionais Ela ainda orienta, não apenas diabéticos Mas todos precisam ter consciência na hora de se alimentar Por exemplo, consumir várias pequenas refeições ao longo do dia tende a ser mais adequado Por quê? Porque você não empanturra você mesmo com uma quantidade grande de nutrientes de uma só vez E com isso é mais difícil você ficar ganhando peso e criar certas resistências O consumo de frutas, legumes, verduras tem sido cada vez mais ainda bem recomendado E é fundamental para que a gente tenha um bom aporte de fibras, vitaminas e minerais Que são fundamentais para a gente manter a boa saúde Além do diabetes, outro problema causado pela má alimentação Segundo o Ministério da Saúde, são as doenças cardiovasculares Que estão associadas às principais causas de morte no Brasil A má alimentação está ligada também a problemas psicológicos causados pelo excesso de peso Para calcular o peso ideal, basta dividir o peso pela altura ao quadrado Se o resultado for menor que 18,5, você está com baixo peso De 18,5 a 24,99 o seu peso está adequado De 25 a 29,99 sobrepeso E maior que 30, obesidade Há 12 anos o governo tem uma política nacional que incentiva boas práticas à mesa O Ministério da Saúde tem uma política que é a Política Nacional de Alimentação e Nutrição É uma das políticas integradoras da Política Nacional de Saúde Essa política estabelece um conjunto de ações vinculadas aos serviços de saúde Para a promoção da alimentação saudável Desde o ato do amamentar, incentivar o aleitamento materno Até o tratamento de uma doença associada à alimentação já no indivíduo adulto Também estamos trabalhando numa perspectiva bastante intersetorial Que é com o desenvolvimento de um plano nacional de prevenção e controle da obesidade Entendendo que a obesidade é uma doença Mas que demanda respostas de um conjunto de atores da sociedade Como da agricultura, da área de comunicação, do setor saúde E do setor de desenvolvimento social A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa Proibiu a produção, distribuição e venda de todos os produtos da empresa Ribergrão de Santa Adélia, cidade do interior de São Paulo A empresa foi classificada como de alto risco em uma inspeção sanitária Por não cumprir várias exigências na seleção do amendoim No armazenamento de matéria-prima e embalagens A Anvisa também determinou a suspensão da fabricação, distribuição do comércio E do uso de todos os produtos da empresa Esmel Instalada no Rio de Janeiro por não possuírem registro A partir de agora, a revalidação de diplomas de cursos de graduação à distância Emitidos por instituições estrangeiras Passa a ser de responsabilidade exclusiva das universidades federais Credenciadas pelo Ministério da Educação A norma foi publicada hoje no Diário Oficial da União A consulta, as instituições credenciadas e a relação dos cursos oferecidos Pode ser feita pela internet O Sistema Único de Saúde oferece teste rápido de triagem para o diagnóstico de sífilis Até o fim deste ano, quase 400 mil kits vão ser adquiridos pelo Ministério da Saúde O repórter Paulo Lassalva está ao vivo com o assessor técnico do Departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde e tem os detalhes Boa noite, Paulo Boa noite, Débora O Ministério da Saúde já capacitou 350 técnicos que até o fim deste ano vão repassar o conhecimento sobre como manusear estes kits para os gestores municipais Quem vai dar mais detalhes sobre este trabalho é o assessor do Ministério da Saúde, Marcelo Freitas Boa noite, Marcelo Antes de mais nada, eu gostaria que você falasse para a gente o que é a sífilis, como ela é transmitida e quais são os sintomas Boa noite, Paulo A sífilis é uma infecção causada por uma bactéria e que ela é transmitida principalmente de duas maneiras Uma que nós chamamos de sífilis adquirida e que é transmitida por via sexual ou mesmo transfusão sanguínea E a sífilis congênita, que é transmitida de mãe para filho A sífilis adquirida, ela geralmente contém poucos sintomas, assim como as outras doenças sexualmente transmissíveis De modo que, na maioria das pessoas, como não se reconhece sintoma nenhum Você tem a falsa impressão de que elas não apresentam a sífilis, não apresentam essa doença Agora, por que o Ministério da Saúde optou por estes testes rápidos com estes kits? O diagnóstico da sífilis no Brasil ainda é complicado? Por que houve essa opção? O teste rápido, ele representa uma tecnologia muito importante Porque ele representa uma oportunidade O teste rápido, ao invés de você mandar uma amostra de sangue para fazer um exame dentro de um laboratório Ele é um teste que é feito na própria unidade de saúde Com isso, você tem a oportunidade, no momento da consulta, já conseguir ter o resultado de um exame E a partir disso, tomar a conduta necessária, fazer o tratamento ou não, dependendo do caso Em relação à cobertura de testes para sífilis, em relação às mães gestantes, já que é uma transmissão que preocupa o Ministério da Saúde Infelizmente, ainda, a cobertura de testagem em gestantes ainda deixa muito a desejar Nossos dados mostram que apenas cerca de 50% das gestantes no Brasil fazem um teste de sífilis durante a gestação Isso representa um problema muito grande para todos nós Por quê? Porque a sífilis, que não é tratada, ela vai gerar a sífilis congênita A sífilis que é passada de mãe para filho E a sífilis congênita, ela representa um nível muito grande de mortes neonatais hoje em dia Ela, de má formações, surdez, cegueira, ela tem consequências muito graves E a sífilis congênita é um problema inaceitável hoje em saúde pública no Brasil E o teste rápido, ele entra exatamente aí Ampliando a cobertura de diagnóstico dessas gestantes, nós temos a oportunidade de fazer o tratamento da sífilis Que é extremamente simples, nós tratamos simplesmente com penicilina, é muito fácil tratar E com isso podemos evitar essa lástima que é a sífilis congênita ainda na população brasileira A presidenta Dilma Rousseff enviou hoje uma saudação à delegação que vai representar o Brasil Nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México Na mensagem, a presidenta deseja sorte aos atletas que, segundo ela, são exemplos de dedicação e sucesso no esporte Em Porto Alegre, a presidenta anunciou investimentos do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades Essa modalidade do PAC dispõe de 18 bilhões de reais para melhorar o sistema de transportes nas cidades brasileiras com mais de 700 mil habitantes O governo federal vai disponibilizar 1 bilhão de reais a fundo perdido para a construção do metrô de Porto Alegre O recurso é do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades, que prevê investimentos para melhorar o transporte das cidades com mais de 700 mil habitantes Segundo o governo de Porto Alegre, a obra deve custar 2 bilhões e 400 milhões de reais A presidenta Dilma também anunciou que a União vai disponibilizar até 750 milhões de reais em financiamentos para a obra Com juros subsidiados e prazos de pagamento compatíveis com o empreendimento Esse 1 bilhão que nós estamos colocando para Porto Alegre É sobretudo olhando a necessidade de um transporte rápido, de qualidade e extremamente justo do ponto de vista da capacidade de pagamento da população É por isso que 1 bilhão é a fundo perdido Ainda em Porto Alegre, a presidenta Dilma anunciou mais uma série de iniciativas do Plano Brasil Sem Miséria Voltadas ao público extremamente pobre do sul do país O compromisso já foi assumido por governadores e prefeitos do Nordeste, Sudeste e Norte do país A meta do programa Brasil Sem Miséria é beneficiar cerca de 16 milhões de pessoas Pouco mais de 4% vivem na região sul do país Essa é a região do país com a menor desigualdade de renda Enquanto a média nacional é de 8,5% da população extremamente pobre Na região sul esse índice é de 2,6% Mas segundo a ministra Tereza Campelo do Ministério do Desenvolvimento Social Apesar de a região sul ter melhores desempenhos em áreas como saneamento e energia Ainda existem 716 mil pessoas abaixo da linha da pobreza E é preciso melhorar a busca ativa para localizar essas pessoas e incluí-las nos programas sociais do governo Precisamos incluir essas famílias no cadastro e garantir não só acesso ao Bolsa Família Mas acesso ao conjunto das outras ações do Brasil Sem Miséria Que são organizadas a partir do cadastro único Essa é uma tarefa imediata que exige cooperação Para retirar da faixa de pobreza pessoas que ganham menos de R$ 70,00 por mês O programa Brasil Sem Miséria prevê ações como inclusão produtiva, transferência de renda E maior acesso a serviços como educação, saúde e assistência social Hoje foram assinados acordos com o setor varejista Que prevê a compra da produção de agricultores familiares dos estados da região sul pelos supermercados O cadastro do Bolsa Família também será usado para fornecer mão de obra ao setor varejista E para construção civil O acordo prevê também a qualificação dessas pessoas Ao pactuar o plano Brasil Sem Miséria com os governadores da região sul A presidenta Dilma Rousseff afirmou que incluir socialmente quem vive na extrema pobreza É dar cidadania a essas pessoas E também uma necessidade econômica Tirar 16 milhões da pobreza É o imperativo moral, é o imperativo ético Mas é também o imperativo econômico Porque é transformar brasileiros em cidadãos plenos, em consumidores Por isso, é um grande instrumento econômico que nós estamos fazendo aqui Segundo a presidenta, a força do mercado consumidor brasileiro É a principal arma para enfrentar a crise econômica mundial O que é a nossa principal reação à crise É o fato de que nós temos um mercado interno com capacidade de consumo Nós não somos uma ilha De uma forma ou de outra Nós somos atingidos pela crise através da redução do consumo Em todas as regiões do planeta Mas, como a nossa principal força A nossa principal raiz está no nosso mercado interno A nossa capacidade de resistência é muito elevada Ao contrário dos países Em os países desenvolvidos e ricos Mantemos uma taxa de crescimento do emprego Muito significativa O Brasil talvez seja um dos países que mais gere emprego Entre, proporcionalmente, entre todos os países do mundo Depois da cerimônia do PAC Mobilidade Urbana Grandes Cidades em Porto Alegre A presidenta falou com os jornalistas Dilma disse que o Brasil espera aumentar a participação do Fundo Monetário Internacional E afirmou que o país espera também maior participação na capacidade de decisão dentro da entidade Os países emergentes podem ser chamados a contribuir ampliando o capital do fundo Mas, para fazer isso, exigem uma ampliação das cotas e, portanto, da participação na direção do Fundo Os agricultores familiares de Minas Gerais e da Bahia já começaram a receber sementes adaptadas ao clima da região A iniciativa faz parte do Plano Brasil Sem Miséria e é coordenada pela Embrapa Além das sementes, os agricultores também vão ser treinados para o plantio e venda da produção Desde a década de 80, seu Romério produz mudas de alface, agrião e brócolis para comercialização e para produção própria São 2 mil bandejas de hortaliças por mês Tão importante quanto a terra e o adubo, sem a semente, não há planta A base de uma agricultura bem feita é uma semente de qualidade e uma muda de qualidade por causa de hortaliças A gente dá até o exemplo, é como se fosse uma criança Uma criança que é criada bem, cuidada, tudo, ela tem chance de desenvolver até intelectualmente muito melhor Agricultores dos estados de Minas Gerais e da Bahia já começaram a receber as primeiras sementes Distribuídas pelo Plano Brasil Sem Miséria Fazem parte do kit sementes de feijão, milho e de nove variedades de hortaliças Quantidade suficiente para atender uma família de até seis pessoas Produzidas pela Embrapa, as sementes são especiais, próprias para as condições climáticas da região São variedades mais rústicas, mais adaptadas ao clima nordestino e que não exigem tanta tecnologia E o importante frisar é que como são variedades, o agricultor que receber essas sementes Ele pode multiplicar essas sementes, uma, duas ou três safras e obter com isso uma colheita de qualidade A iniciativa tem como objetivo a inclusão produtiva de agricultores familiares que vivem em situação de extrema pobreza E além das sementes, eles vão receber treinamento para comercializar a produção excedente Técnicos escolhidos pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário vão ser treinados A ideia é que seja um para cada 80 famílias Também serão distribuídas cartilhas com orientações e material didático Até o final do ano, 33 mil famílias serão atendidas Em 2012, a meta é chegar a 60 mil Não adianta nada você entregar uma semente que foi desenvolvida pela pesquisa e com qualidade Se você não dá todo o amparo e o suporte para aquele agricultor desenvolver aquela semente E ter condição de ter um produto de qualidade 100 toneladas de sementes já foram entregues em Porteirinha, município mineiro Em Irecê e em Bom Jesus da Lapa, na Bahia A distribuição continua no fim de semana nos municípios de Serra Geral, em Minas e Velho Chico, também na Bahia Terminou hoje em Brasília o seminário que discutiu os desafios dos programas de proteção e vítimas e testemunhas ameaçadas O repórter Adilson Mastelari está ao vivo com o diretor de defesa dos direitos humanos e tem as informações Boa noite Adilson Boa noite Débora Foram dois dias de encontro com entidades gestoras de direitos humanos Organizações não governamentais que atendem diretamente as testemunhas ameaçadas E é sobre isso que eu vou conversar agora com o Fernando Matos Que é diretor de defesa dos direitos humanos da Secretaria de Direitos Humanos Bom, o que foi debatido nesse encontro com essas entidades? Boa noite Nossos eventos são periódicos De tempos em tempos nós temos que atualizar as entidades Nivelá-las sobre as perspectivas do programa As novidades que a gente entende que podem ser levadas ao aperfeiçoamento dessa política pública E um dos pontos que nós apresentamos foi o nosso novo manual de procedimentos técnicos para a nossa rede Que é uma forma de uniformizar os procedimentos em todos os programas estaduais Foram apresentadas, houve novas mudanças no programa de proteção às vítimas e testemunhas ameaçadas? Nós discutimos, por exemplo, a entrada em vigor da nova lei sancionada pela presidenta Dilma Que deu prioridade aos processos que envolvam vítimas ou testemunhas ameaçadas protegidas pelo programa Esse é um ponto que nós debatemos com as equipes Porque ele vai dar maior celeridade aos processos que visam contribuir para a queda da impunidade Essas entidades, então, vão se aperfeiçoar com essas novas mudanças? Sim, nós também ouvimos dela Essas entidades nos ensinam muito Porque como são elas que atendem diretamente, na ponta, os nossos núcleos familiares de testemunhas e vítimas ameaçadas Eles têm também fatos relevantes para nos apresentar e trocarmos experiências exitosas E elas já estão prontas para esse aperfeiçoamento? Sim, são entidades que já são parceiras há muitos anos Muito obrigado pelas informações Débora Obrigada, Dilson Até 2014, 100% das espécies animais ameaçadas de extinção em todo o Brasil vão estar protegidas E a biodiversidade marinha é prioridade dos órgãos ambientais Segundo o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, ICMBio, o Brasil tem 210 mil espécies de animais Desse total, 627 estão ameaçadas de extinção Esses números foram apresentados durante dois dias de encontro do Ministério do Meio Ambiente com técnicos ambientalistas em Brasília Essas espécies ameaçadas estão na chamada Lista Vermelha Que levou o governo federal a desenvolver planos de ações em parceria com a comunidade científica Graças a esses planos, espécies como o mico-leão dourado e a arara azul estão próximos de sair da lista vermelha Leis federais também têm ajudado, como a que proíbe a caça a baleias em águas brasileiras Só a espécie jubarte, nos últimos 10 anos, apresentou crescimento populacional de 2 mil para 10 mil baleias As unidades de conservação têm garantido o habitat para que os animais ameaçados tenham condições de se reproduzir Hoje, são 310 áreas federais em todo o país, além de 571 RPPNs, as reservas particulares do patrimônio natural E o governo incentiva a criação de novas áreas privadas de proteção O cidadão que queira transformar a sua unidade de conservação, a sua área em unidade de conservação Ele pode procurar o Instituto de Comendes ou o órgão estadual de meio ambiente E aí nós, por um ato formal, transformamos a área em uma unidade de conservação Ela vai continuar sendo propriedade dele, vai continuar sendo administrada por ele Obviamente, tem algumas obrigações relacionadas com isso A elaboração de plano de manejo, a implementação do plano E do nosso lado, o governo isenta de ITR as áreas transformadas em unidades de conservação privadas Há pouco mais de dois anos, apenas 2% das 627 espécies ameaçadas de extinção Eram amparadas com planos de ação Hoje, são 23%, até o final deste ano, serão 35% E até 2014, 100% dessas espécies estarão protegidas, segundo o ICMBio Todos os biomas brasileiros têm planos de ação do governo federal Para proteger espécies animais que estão na lista vermelha dos ameaçados de extinção Mas faltava uma atenção maior com a biodiversidade marinha O Ministério do Meio Ambiente desenvolveu um projeto específico nessa área Que deverá ser lançado ainda este ano Cerca de 1,5% da superfície marinha Sobre a responsabilidade de gestão do governo brasileiro Está protegida na forma de unidades de conservação Então, isso é muito pouco A meta global que foi acordada no âmbito da Convenção sobre a Diversidade Biológica é 10% Então, nós estamos fazendo um esforço para a gente ampliar Significativamente a proteção da biodiversidade marinha Nesses próximos anos Nós estamos com propostas já em análise Nós já identificamos algumas áreas prioritárias E nós estamos trabalhando junto com o Instituto Chico Mendes E com outros parceiros para preparar o detalhamento dessas propostas Para saber mais sobre as espécies da lista vermelha E como contribuir para reduzir a ameaça de extinção de centenas de animais Basta consultar o endereço eletrônico do ICMBio Nós ficamos por aqui Outras informações no NBR Notícias deste sábado às 7h30 da noite Uma boa noite para você Lembre que as reportagens do jornal estão na internet Uma boa noite para você E um bom fim de semana Continue com a gente no NBR A TV do Governo Federal A TV do Governo Federal